É uma retrospectiva que vai até os dias de hoje e a ideia era montar uma estrutura que pudesse ser o mais justa possível aos inúmeros desdobramentos e fragmentações do trabalho do Laerte nos últimos 40 anos e mais, que vem desde a infância e adolescência e que mostrasse da forma mais completa possível os caminhos que ele seguiu e escolheu com o trabalho dele até aqui. O primeiro grande problema foi perceber, embora ele negasse, quando eu fui de fato pesquisar, a gente descobriu, e o pessoal do Itaú pesquisou também, a gente descobriu muito mais trabalho do que a gente imaginava. Eu não tinha ideia, assim, eu como filho conhecia só um terço, um quarto das coisas que ele tinha feito. Então é um volume raro de ver no meio, assim, devem ter cinco pessoas no meio que trabalharam tanto quanto ele, produziram tanto quanto ele sem parar durante tantos anos, de forma autoral, sem assistente, sem equipe, direto. Essa comunicação direta, assim, da cabeça e do coração e o papel e a caneta. E uma das histórias que eu acho que é uma das mais lindas que ele já fez é uma história de um minotauro. Ele torceu o significado da história, assim, juntou com essa ideia de que o herói, ao entrar no labirinto do minotauro e, eventualmente, encontrá-lo e matá-lo, se transforma também em minotauro. E eu achei muito encantador, fazia muito sentido com o que a gente estava tentando montar. A ideia de alguém preso dentro do próprio labirinto. A metáfora do artista também, que está sempre buscando algo que o represente, a distinção entre vidra e obra e como essas coisas parecem trocar de lado e de papel também. Então a gente achou legal e adotou a estrutura de um labirinto. Então a gente achou esses eixos principais, que são a era, não deixa de ser uma coisa um pouco cronológica, que são algumas décadas marcantes, assim, onde prevaleceu uma poética. Então é o eixo personagens, eixo sindicato e o eixo anos 80, como os principais. Os anos 80 foram a Editora Circo com o Tony Mendes e o Angelique Glauco, que é considerada a era de ouro, assim, dos quadrinhos, quando o quadrinho batia 150 mil cópias vendidas por mês. Aí tem sub-eixos que a gente encontrou ali no meio, que pareciam se relacionar a esses anteriores, quer dizer, no final dos anos 80, a gente fez uma parede, um canto todo de anos 80, e tem um núcleo que é só dedicado ao Piratas do Tietê. Piratas também foi tira, então ele conversa também com o universo dos personagens. Nas histórias curtas, entre 80 e personagens, a gente encontrou um eixo só de histórias curtas, que é um material muito vasto, que não saiu na Circo, e que também não era de personagens, que são histórias lindas. Dali também saiu, a gente descobriu, encaixou bem a produção dele na Folha Tim, que são histórias de uma página, um material muito volumoso, e ao meu ver é o material mais nobre, assim, dele. Eu queria muito que o fã do Laerte saísse totalmente com os desejos supridos, gozando pela orelha, assim, né, é muito material inédito, que ele nunca mostrou. Originais muito grandes, muito detalhado, um negócio, assim, colossal. Coisas raras. Então o fã vai se embasbacar, vai se sentir, acho muito agradecido por ver essas coisas. Quem não conhece vai tomar um susto, porque, diferente de exposições onde se escolhe uma fatia da produção, né, e a partir dali você constrói uma narrativa espográfica, a gente meio que, eu queria muito abrir tudo, pra que também esse sujeito que tá acompanhando esse Laerte da mídia, o Laerte que se faz de mulher, que fala coisas polêmicas, faz entrevistas, e que é engraçado e muito inusitado, esse sujeito não sabe quem é o Laerte de 40 anos de produção. Não tem ideia que foram dez anos de produção sindical, de combate à ditadura, de busca por abertura da linguagem, uma arte politizado, muito envolvida, jovem. Não faz nem ideia que... O que aconteceu nos anos 80? Tem uma vaga ideia, com os três amigos, talvez, mas não sabe que ele teve uma revista dele, que ele fazia inteira e que ele mensalmente, e produzia para o material, fazer material para todas as revistas de todos os outros amigos. Era, de longe, o cara mais produtivo da geração deles, sempre mantendo o nível muito alto. Então, esse sujeito vai também se impressionar com essa época. Vai ficar muito impressionado também, porque já faz muito tempo que ele largou os personagens. Então, não vai... Esse sujeito não tem ideia que ele teve mais do que 30 personagens, cada um com 20 anos de produção, 10 anos de produção. É um volume muito impressionante. A gente queria muito que cada etapa da vida dele, produtiva, tivesse, pelo menos, contemplada um pouquinho, para que o sujeito desavisado saísse também chocado. A gente queria muito que ele teve mais do que o sujeito desavisado saísse também.